E o Boeing Baía do Terrafal da Cabo Verde Airlines regressou a Cabo Verde e aterrou esta tarde no Aeroporto Internacional da Praia, vindo da Islândia. Aos jornalistas, o presidente da Cabo Verde Airlines agradeceu o trabalho do governo e da agência reguladora do setor aéreo, mas não sabe quando é que os aviões começam a voar. Estivemos a trabalhar com a AC para trazer o avião para Cabo Verde durante a pandemia. Estou muito satisfeito com a cooperação da AC e a cooperação do governo de Cabo Verde e o avião já está na cidade da praia. Quanto a retoma dos voos, o PCA da Cabo Verde Airlines diz... Estamos a trabalhar para trazer passageiros de outros continentes para o nosso rabo no sal e vamos fazer isso assim que a pandemia permitir. Atualmente podemos ver que a pandemia está a aumentar, inclusive aqui em Cabo Verde, e estamos à procura de oportunidades para começarmos a voar. Quanto a uma possibilidade para o retoma dos voos, Erlendor responde assim... Seria arriscado avançar com uma data agora. Isto ultrapassa os governos e os médicos. Temos que esperar o efeito das vacinas e as pessoas do mundo do negócio não podem ainda tomar decisões. Quanto aos problemas que a empresa enfrenta, Erlendor diria-se acreditar que muitos desses problemas estão relacionados com a pandemia. Temos tido o apoio dos acionistas. O governo tem sido fantástico, a AC tem sido muito fantástica, e isto vai acontecer quando a vacinação começar com mais dinâmica. Não há dúvidas de que necessitamos de mais aviões. O segundo avião chegará quando os voos recomeçarem. É o que está chegando a chegar antes de que nós começamos os voos. Obrigado. 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 Obrigado.